Expo Rondon 2015, oferecimento Expo Rondon, moto e náutica combina tudo com o Yamaha, e quem vai falar sobre o que é a Yamaha, o grupo Tropical, moto náutica trouxe para Marechal Candidão, não trouxe não, já é de Marechal Candidão, não é Jossué, mas trouxe para a feira, mais um ano, sempre com novidades, com motos, com embarcações, com muitas novidades, conte um pouquinho para nós e para os internautas sobre o que é Tropical trouxe. Muito bem, primeiramente gostaria de mandar um abraço a todos os internautas do site aquiagora.net e dizer que é uma satisfação imensa nós estarmos aqui comemorando o 55º aniversário do município de Marechal Candidão, especialmente para poder trazer para o público rondonense de toda a região o que há de mais atual a nível de motocicleta, a nível de náutica, para que as pessoas realmente possam se deslumbrar com os produtos de Yamaha. Então nós trouxemos aqui várias novidades, temos motocicletas para todos os gostos de todas as cilindradas, para todos os bolsos, inclusive com diversas promoções, só aqui para a feira. Você falou em diversas motocicletas, tem a motocicleta para quem quer pegar a estrada, quer sair para viajar sozinho em grupo ou quem quer aquela motocicleta para o dia a dia, para o trabalho? Com certeza, nós temos desde a Yamaha Krypton, que é uma motocicleta de 115 cilindradas, que ela faz a incrível marca de 50 km por litro de gasolina e até a Super Teneré 1200, que é uma motocicleta para qualquer terreno e principalmente uma motocicleta estradeira, porque ela lhe proporciona muito conforto com toda a sua tecnologia, ela é regada de piloto automático, controle de tração, motos de pilotagem e assim por diante. Temos também motos esportivas, estamos lançando aqui e demonstrando em primeira mão ao público a MT07, uma motocicleta que veio, chegou forte aqui no Brasil, da família MT e realmente ela vem para mostrar o diferencial que a Yamaha tem. Temos a Midnight, que é uma moto custom, 950 cilindradas, para aquelas pessoas que já procuram estilos de vida um pouco diferenciados, sem contar na Fazer 150, Fazer 250, Teneré e assim por diante. Enfim, a afinidade de produtos Yamaha é muito grande. Você falou que chegou aqui no Brasil, que também chegou no Brasil, foi uma novidade que você e o grupo trouxeram de muito longe. Conta para nós, para quem não sabe ainda. Realmente, nesse ano nós tivemos um desempenho bem diferenciado, onde nós fomos reconhecidos através da Yamaha do Brasil, como uma das melhores concessionárias Yamaha do país. E por esse motivo nós fomos agraciados por uma viagem, que foi uma campanha que a Yamaha lançou, chamada Japan Trip. E nós estivemos no mês passado visitando a sede mundial da Yamaha lá no Japão. Então, para nós realmente foi uma conquista inédita, para o Marechal Cândido Rondon foi uma conquista inédita. E a gente pôde, além de ter contato com o presidente mundial da Yamaha, conhecer o que a Yamaha está preparando para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos. Além de conhecer o museu da Yamaha, a linha de montagem e assim por diante. Então, realmente é mérito de um trabalho árduo de toda a nossa equipe e principalmente a gente gostaria e sempre agradece a todos os nossos clientes e parceiros por essa conquista. Já a Japan Trip realmente foi uma novidade e para nós serviu de motivação para estar melhorando cada vez mais. Pulando um pouquinho das motos, agora para a Náutica e para os pescadores de plantão. O que a Yamaha trouxe, o grupo Tropical trouxe? Muito bem. Esse ano a gente focou aqui no estande da Tropical Motonáutica o pescador. Trouxemos aqui várias embarcações de alumínio de todos os tamanhos, com vários motores, desde o 15 até os 60 cilindradas. Também temos um motor 90 num tanque que a gente liga ele e faz testes e assim por diante. Então, a gente realmente está com grandes promoções para o pescador. Então, aqueles que realmente utilizam o lago de Itaipu para a sua prática de peça esportiva e assim por diante, pode vir aqui no estande da Tropical Yamaha que nós temos promoções e sem contar também nas parcerias que nós temos a nível de financiamento. Os barcos de qualidade, cumpridos do jeito que a Yamaha, o grupo Tropical tem, precisa de um veículo muito potente para carregar isso aí, não é mesmo, José? O que o grupo Tropical trouxe? Muito bem, então o grupo Tropical, mais uma vez inovando e sempre prestigiando o público de Marechal Cândido Rondon, a Tropical Cabines está lançando aqui, nesse final de semana, uma nova picape. Em parceria com a Ford do Brasil, nós construímos a F4 Max. Essa picape que vocês estão vendo aí, ela realmente tem um conceito norte-americano muito forte. O americano gosta muito de picapes com suspensão alta, então nós importamos todo o kit de suspensão, pneus e rodas e utilizamos nosso know-how para fazer um carro bem diferenciado e que puxa barco, puxa jet ski, puxa o que você precisar. Então vale a pena conferir o que nós temos aqui no grupo Tropical. Jossué, para a gente finalizar, deixe o convite para o pessoal conhecer mais aqui na Expo e também visitar todo o grupo Tropical em Marechal Cândido Rondon. Muito bem, eu quero deixar muito mais do que o convite, eu quero falar para as pessoas das promoções que nós temos. A gente está com toda a nossa linha de moto e náutica em promoção. Nós temos promoções onde você pode comprar sua motocicleta zero quilômetro dando 50% de entrada e pagando a diferença em parcelas sem juros. E detalhe, e o grande diferencial, nesse 50% você não precisa pagar em dinheiro, você pode dar sua motocicleta usada como entrada para poder comprar a motocicleta zero quilômetro. Sem contar que nós temos uma parceria também com o Cicred, com as melhores taxas e que realmente quem vier aqui no estande e tiver afim de comprar uma motocicleta não vai sair daqui a pé. E da náutica também, é a mesma coisa, todas as promoções que tem para motos tem para náutica. Então você que está nos assistindo pela internet, venha para a Expo Rondon, tem muitas novidades não só no estande da Tropical Yamaha, mas a festa como um todo está muito bacana. E vocês vão se surpreender com o que a gente tem aqui para mostrar para vocês. Muito obrigado Josué, é o aquiagora.net na Expo Rondon 2015. E até a próxima.